A meio-dia e três minutos, o pai de um garoto autista denuncia que o filho foi espancado por seguranças dentro de um cinema no Pier 21. Os detalhes do caso ao vivo, Rodrigo Serpa, boa tarde. Oi Fabiano, boa tarde, boa tarde a todos. Olha, esse caso ocorreu no Cinemark, no Pier 21, no Lago, na sexta passada. O pai do jovem autista de 14 anos afirmou que ele ainda está muito abalado e com vários ferimentos pelo rosto. Já o Cinemark afirmou que o jovem não poderia estar na sala do cinema porque o filme era para maiores de 18 anos, que os pais insistiram na presença dele no cinema e que compraram ingressos para uma outra sessão, mas que depois da conferência passaram para esse jovem autista o ingresso da sessão do filme para maiores de 18 anos, que ele foi convidado a se retirar da sala, ficou agressivo e, segundo o Cinemark, o Cinemark agrediu um segurança do shopping e a gerente do cinema. O Cinemark afirmou ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente define que, caso o filme seja para maiores de 18 anos, quem tem a partir de 16 anos pode estar na sala com a presença dos responsáveis ou uma autorização expressa. Só que o pai do jovem autista, que tem 14 anos, afirmou que outros adolescentes da mesma idade dele estavam na sala de cinema do filme para maiores de 18, o que, de acordo com o relato do pai que a gente vai ouvir agora, foi o que desencadeou toda essa confusão. O que aconteceu? O que aconteceu? O meu pai estava sendo o pai, para que eu tenha uma torturada. O que aconteceu? Eu disse que não, nem com o seu pai, você pode assistir porque você encontrou a gente, quando a gente estava indo no campo do ensino e encontrou a gente com três amigas da escola dele, que tem a mesma idade, e elas estavam olhando para assistir os filmes. Ai, meu filho ficou pensando, poxa, elas vão assistir, eu não posso assistir. A Chaussi estava assistindo, gente, fazia para estivar, a gente ia fazendo estando, não é? Eu sei pior. E eu comecei a chamar, eu fiquei em frente para o xai do xai, fui chamando a esposa para o xai do xai e para a vida para falar com ele. E aí, entrava o segurante para algum lado, e foram para a timadeira, e não pediam bênçãos, e já foram para a garrava. Ele saiu de pé e falou, não chega perto de mim, não chega perto de mim, o autista não gosta de chegar rápido. E eu ficava passada de casa da mão com um janeiro tão de agudo, ele virou e bateu na cara do segurante. Bom, a gente questionou o Cinemark, que afirmou que desconhece a presença de menores de 18 anos nas sessões desacompanhadas dos responsáveis, e que o jovem autista pulou a mureta que dá acesso à sala do cinema sem ser impedido pelos pais. Bom, a gente ouviu a neuropsicóloga, coordenadora do movimento Orgulho Autista Brasil, que afirmou que é preciso uma especialização para um atendimento diferenciado para as pessoas autistas. Vamos ouvir o que ela disse. O autismo não é uma doença, é uma condição neurodiversa que requer compreensão, paciência e, sobretudo, empatia. A falta de preparo de alguns profissionais, muitas vezes, leva a abordagens inadequadas, como o uso de contenção física ou métodos punitivos, que apenas agravam o sofrimento e os desafios enfrentados por essas pessoas. Um atendimento inclusivo deve ser baseado em estratégias positivas, focadas na comunicação adaptada e na criação de um ambiente seguro. Fabiana, a gente acabou de receber um posicionamento do shopping Pier 21, que afirmou que lamenta o ocorrido, de acordo com o shopping. Os relatos da equipe da Polícia Militar, que atendeu essa ocorrência, dizem que o jovem portava um projétil e provocou feridas no segurança do shopping. Afirmou ainda que todos foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde foi registrado o ocorrido. E o shopping finaliza dizendo que está dando todo o suporte às autoridades para a apuração desse fato e que não está de acordo com qualquer ato de violência. É isso, Fabiano. Eu volto com você. Obrigado pelas informações. Rodrigo Serpa falando ao vivo aqui no DF1.